Muito mesmo. Eu nasci numa casa de musicistas. Minha mãe foi minha primeira professora, meu pai, maestro e amante da boa música. Os grandes momentos na nossa família eram os encontros na hora de jantar, onde se falava de música, onde se discutia só coisa boa. E toda essa influência me marcou muito. Falava daquela discussão de quem era melhor, Schumann ou Schubert, porque o Wagner, não sei o que e tal. E assim eu herdei a música que virou a minha vida. E eu sou muito grato aos meus pais por tudo isso. Meu pai há dois anos se foi e eu fiz para ele essa música que se chama Nechamá. Nechamá quer dizer alma. Então essa vai para o meu pai.